Eu só mato o Damascena deitado, velho, ô Damascena, você é muito bom, irmão, ó, posso ver seus movimentos, irmão, ó, já tá a cavala, moleque! Pô, eu canto demais, um dia eu vou ensinar pra vocês como é que canta assim, velho, e eu canto demais, parceiro, eu canto demais, parceiro, um dia eu mostro, você é The Voice, Petrópolis, vamos que vamos! E aí, que agradecendo mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje, pessoal, o sábado é o dia dele, molecada, o Arfeife, redenção do motelzinho, meu irmão, pra mim o melhor mapa desse jogo aqui, junto com Oil of the Pot, trocação, olho no olho, boca na boca, e pra você que, porra, não vou nem falar, né, primeiro link é só clicar e baixar que é de graça, de graça tem a agulha na testa, parceiro, só vai, só vai, molecada, corre, corre, não bate, e esse mapinha aqui, na hora que eu subo aqui, ó, eu fico imbatível, salve, Zigão! Ih, o cara vai de mim! Que? Como é que não foi um quicka? Ai, irmão, tô com muito medo. Câncer 4x, é o que eu preciso, não sujo muito não, irmão, não sujo muito não. Isso, famoso tiro da olhota, meu irmão, entendeu? Errei. Vou pegar uma posição... Meu Deus! Não, foi colar... Ah, meu, de costa, galera, bugo, hit, rege. Sério, eu juro pra vocês, cara. De frente é só bala na boca, velho, de costa, bugo, hit, rege. Ah, era que eu ia matar? Ah, não, velho, o Damascena, não, velho. Até que pariu, na hora que eu ia matar o cara, ele matou, velho. Porra, que merda, velho. Ah, o Damascena é muito bom, galera, dá nascer... Parabéns aí, Damascena. Porra, comecei mal, hein, família. Meu Deus, velho. Galera, todo mundo, pelo visto, tá pegando o lugarzinho do pai aqui, hein. Que belo tiro! Ai, meu Deus. Tô apertando duas vezes o shift pra correr, velho. Não, velho, que azar, zigueira, meu Deus do céu, mano. Damascena é muito bom, mano. Melhor do mundo, Damascena é ele. Eu não consigo clicar com o Damascena, não, irmão. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Perdi a capacidade de bandido mal. Grande Damascena, irmão. Ah, não, velho. Cara, os caras são muito bons, velho. Melhor servidor que eu já joguei na minha vida, mano. Eu não sei, cara. Os caras são muito bons. Os caras têm que competir, velho. Os caras têm que competir, velho. Ah, vai pra puta que te pariu agora também. Ah, demontinha. Porra, cara, é pra trocar um bagulho na moral. Na boca aí, ó. Voltamos, voltamos. Porra, Damascena. Vou matar o Damascena, velho. O Damascena é muito bom pra mim. Eu não consigo clicar pro Damascena, não. Tô até em choque, velho. Grande Damascena, mesmo. Tem sempre um cara que me pega pra Cristo. Ah, Damascena, seu merda. Meu Deus do céu, eu me matei, cara! Meu Deus, hoje eu tô muito ruim. Vou te matar. Mira aqui, mira aqui. Terrumpei varadão. Puta que pariu, é isso, velho? Tomar no cu, rapaz. Sou brabo! Damascena é o cara, rapaz. Competidor profissional. Joga o fino da bola. Nas costas. Enquanto acerta ele. E isso, curar a escolhose de vagabundo. Ele ainda fica derrubado. Ah, Damascena. Não dá, não dá! Não é o Damascena, é o gordão play, gordão play. Puta, achei que era o Damascena, mas não é. Os caras não erram um tiro, velho. Os caras não erram um tiro. Eu juro pra vocês, esses caras não erram um tiro. Juro pra tu, irmão. Eu juro pra tu. Eu erro. Olha lá, o Damascena nunca errou. Agora lagoa, velho. Matei luz da maçarela que lavei ela. Não dá pra pegar na faca, não. Damascena, gameplay. Só mata o deitado. É ele. Joga o fino da bola. Nunca morreu. Tancou, tancou. E eu botei bala, né, velho? Só nas minhas costas. Grande Damascena. Foda-se. Caio na minha mira. Caio na mira do pai. Ó, estreifadinha. Estreifadinha de novo. Errou. É isso. Porra. Também não é assim não, né, mano? Não é assim que a banda toca não, irmãozão. Puta que pariu. Tem um cara que é a mesma... Morri. Eles não erram! Eles não erram, cara! Eles são muito... Cara, eu queria muito ser igual o Damascena quando eu crescer, velho. Esses caras não erram em tiro, velho. Eu erro, tá vendo? Eles não erram! Ai, ficou o Damascena e se fudeu. Damascena o nome do menino. Morri, morri, morri! Falar não, velho! Leonardo! Safada, Leonardo. Quero ver eu tô aqui em casa, senão eu te encher de porrada, seu merda. Ah, não vale, né? Porra, ainda tomei uma pasada. Isso aí é team play, hein? Isso aí não pode não, mano. Acho que é meu sniper que é ruim, mano. Ou eu que sou ruim. Ou os dois. Morri, morri! Meu Deus do céu, mano! Eu só mato o Damascena deitado, velho! Ô, Damascena! Você é muito bom, irmão. Eu posso ver seus movimentos, irmão. Tô pensando uma vez no time pra correr. Ele tá cancelando a corrida, cara. Eu sou muito burro, velho. Codezinho, sai de mim, mas eu não saio do code, velho. Por isso que eu não tô gostando de correr, mano. Mas é o Damascena, é ele, mano. Ah... Damascena de novo, velho! Na boca. Liga não. Já nasci também tomando já várias vezes, irmão. Eu não mato, é o Leonardo. Só o Leonardo que eu mato assim, mano. Ah, também não, né, velho? Porra, caraca, meu irmão. Damascena, você! Você, cara! Você é o cara, meu irmão. Eu juro pra você. Você! Quem é o primeiro? Quem que é o primeiro? Não, é o Damascena. Bravíssimo. É isso aí, galera. Meu limpo só vem cá abaixar aqui dentro da Maçã. Mas valeu. Fui. Tudo nosso lá na dele. Esse é o cara aí. Ele merece tudo que é de bom e de melhor. Fui. Fui. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.